Eu sou a Val, eu sou a proprietária da Indecentes Burger. Nós começamos há três anos atrás, exatamente no dia 9 de novembro. Nós inauguramos na Rua F, na esquina da Rua F, com um humilde trailerzinho, que graças a Deus nós fomos se expandindo, nós fomos crescendo, nós tivemos mais quantidade de hambúrguer, cachorro-quente saindo, e nós tivemos que aumentar. Assim nós fomos para um novo trailer maior, não coube tudo, e nós tivemos que agora estar numa loja, numa nova loja. Nós escolhemos o Devasso, que ele tem uma grande saída, é um prato artesanal. Ele vem o pão bimbo chapado, com a nossa famosa maionese, que quem come sabe. Era uma receita caseira da minha avó e passou de geração em geração. Vem duas carnes, dois queijos cheddar e a nossa famosa cebola caramelizada. A minha perspectiva do Comida de Favela é alavancar o meu negócio, é crescer a minha hamburgueria, ser reconhecida dentro e fora da favela, abrir outras filiais, dar uma melhoria, uma qualidade aos nossos clientes, para que eles venham, eles se sintam à vontade, um conforto melhor à nossa clientela. Eu convido a todos para que venham experimentar o nosso hambúrguer, não só o que está sendo apresentado no Comida de Favela, mas que nós estamos em uma extensão de hambúrgueres no nosso cardápio, para todos os públicos. Nós ficamos localizados na esquina da Rua G, na Malha, sem número. Nosso atendimento é de terça a quinta e domingo, de seis e meia às três da manhã. Sexta e sábado, o nosso atendimento é até às quatro. Nós temos delivery próprio, com o nosso próprio entregador. E eu aguardo todos aqui. E eu aguardo todos aqui.